Será que tem chifes no meu dente? Tomara que não. Gente, tá de noite. E eu vou jogar um jogo de terror. Terror do Teletubbies. Fiquei curiosa com esse trem. Então eu vou jogar aqui com vocês as coisas que eu me submeto. Jogo de terror do Teletubbies. Teletubbies é um negócio que, assim, é muito bonito. Eu acho um pouquinho assustador naturalmente. Vocês não acham? Sim. Os bichos mais esquisitos, né? Sei lá, eu gostava muito. Não sei se vocês já assistiram Teletubbies. Vocês já assistiram Teletubbies? Porque, não sei se ainda tem, né? Que é da minha época. Faz um pouco de tempo atrás, né? Faz uns 40 anos. Então vamos lá. Ai, eu tô nervosa. Deixa aquele like, galera. Porque é jogo de terror. As coisas que eu não me submeto. Tem um pouquinho de mito. Tá, vamos lá. Meu Deus, que susto. Tá alto. Deixa eu baixar aqui o ponto pra mim. Olha essa música, velho. Total bizarro. Total bizarro. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vídeo. Na música, tem como abaixar. Não tem como abaixar. Então deixa assim mesmo. Ai, eu tô nervosa. Parece ser muito bem feito esse jogo. Olha. Novo jogo. Vamos lá. Vamos lá que eu tô ansiosa. Um mix de medo e ansiedade. Capítulo zero? Foi bom. Numa terra distante vivem as máquinas subterrâneas, criadas pelo desconhecido, capazes de criar formas de vida. Essas máquinas criaram criaturas conhecidas como teletubbies por centenas de anos. As máquinas trabalharam no esconderijo subterrâneo secreto. Nossa, os teletubbies foram feitos por umas máquinas? Como assim, velho? Como assim, velho? Uma dessas criações conhecida como teletubbies guardião que tinha pelo branco. Teletubbies tem pelos? Eles são peludinhos? Foi designado a monitorar o grupo de testes de teletubbies em segredo. Eles foram conhecidos como Tinky Winky, Gypsy, Lala... Os quatro teletubbies viveram juntos numa casa em forma de cúpula, dentro de uma paisagem em caixa conhecida como terra principal. O grupo era como hamsters numa gaiola, sem conhecimento de que eles estavam sendo... Ai, meu Deus do céu. Agora que eu percebi aquela cara no fundo da tela. Meu Deus do céu. Quem que botou isso aí? Isso aí tá aí desde o início? Credo que tô horroroso. Ai, como que eu vou ler assim, sem ver? Sei qual é esse vídeo que eu estava sendo monitorado dentro de uma área fixa. Eles também viveram com uma máquina de inteligência artificial conhecida como Nuno. É Nuno que fala? Eu não lembro, Nuno, Nuno. O teletubbies guardião monitorou o comportamento do grupo e documentou num banco de dados. Segurou a saúde do grupo e também teve que garantir que o grupo não deixe a área. Ao longo dos anos, o guardião criou um forte vínculo com o grupo, desfrutando de observá-los apesar do grupo não saber dar esse texto do guardião. Eu tô aguentando ver essa cara aqui no fundo. Quem botou isso? Que trem assustador. Um dia as coisas deram horrivelmente erradas. Meu Deus. Meu Deus. Um dia as coisas deram horrivelmente erradas. Vamos continuar, né? Que eu tô curiosa. Gente, eu odiei porque o jogo é muito bem feito. Com certeza. Ai, meu Deus do céu. Por que que o Vendor joga estranho à noite? Oh. Ah, pô. Meu Deus. Oi, não falei que o bicho é assustador naturalmente? Oi, Nuno. Está bem e quente? Eu prefiro clima frio. Está bom e quente? Pô, com certeza é. Hoje está bom e quente. Não consigo sentir calor. Por que você está aqui fora sozinho? Todo mundo sente sua falta. Estou me divertindo? Estou apenas aproveitando a vista? Não é da sua conta? Não. A pô, ela é educadinha, né? Falar. Estou me divertindo. É muito divertido. Deixa eu dar a voz pra ela, né? Pra não confundir. Estou feliz que você esteja se divertindo. Falar que eu estou ficando com fome. Creminho gostoso. Estou ficando com um pouco de fome. Há um creme de volta em nossa casa. Você deve ir para casa. Você não comeu hoje. Mano, a cara tá pô triste, tá do... Sim, eu terminei aqui de qualquer jeito. Vamos. Terminou o quê, menina? Terminou o quê? Na verdade, eu vou ficar aqui um pouco. Certo, te vejo depois, Nuno. Tchau, pô. Estarei em casa em breve. E a pô saiu desfilane. Desfilane. Eu me pergunto o que os outros estão fazendo. Olha que bonito. Não parece que vai ter um destrupisco que vai parecer... Eita! Qualquer hora. Que bonitinho, coelhinho. Não me assuste, coelhinho. Meu Deus. Que bicho feio. Zeworks. Obrigado pelo trabalho. Empresa que fez isso aí. Slend Tubs. Ah, casinha deles. Não há lugar melhor que o lar. Uh! Eu sou a pô. Tinky Winky. Tipsy. Lala. Uh! Comecei a correr. Ai, mano, que legal. Tinky Winky. Pô, você voltou. Oi, Tinky Winky. Sai da frente. Não combina com ela. Vamos lá dentro pegar o creme gostoso. Tá, mas você deveria falar com a Lala primeiro. Tá, vou falar com a Lala. Lala. Por que você tá triste, Lala? Vamos comer. Ele é meu melhor amigo. Quem? O Tinky Winky? Ai, pera. É porque eu não tô conseguindo falar com a Lala. Lala? Bola da Lala. Isso aqui faz nada, não. Ai, é que eu consigo diminuir um pouco da música. Eu vou diminuir um pouquinho, um pouquinho também, né? Pra dar aqueles sustos, né? Que a gente sabe que tem. Ah, oi, pô. Você está bem? Você quer brincar? Adeus. Falar adeus só de zoa. É. Ai, tadinha! Não, pô. Fala direito. Você que está bem, perguntar se ela tá bem. Não, eu tive um pesadelo na noite passada. Era sobre nós e coisas ruins aconteceram, mas não consigo lembrar o quê. Tu é médio? Lala, tu é médio, porque realmente vai acontecer as coisas estranhas aí. Parece assustador. Não, pera. Parece assustador. Nem deixou eu ler. Jogo tóxico. Você quer... Não. Eu cliquei a... Tá sendo muito grossa essa pô. Você quer brincar? Eu realmente não quero brincar. Então, tchau. Adeus. Vambora comer creme gostoso. Ela não quer, Tinguique. Será que ela quer brincar com essa bola? Não consigo interagir com a bola. Ah, não. Pera. Tem que esperar. Ei, por que você fez... Tudo bem. Eu não queria brincar mesmo. Quem é essa pô? É malvada. Chutou a bola da menina. Tá certo. Foi eu, né? Tudo bem. Olha que a bola aí. Elas são tão bonitas. Então, é isso. Os teletubbies foram criados por máquinas. São um experimento. E eles vivem nesse mundo aqui que é fechado, né? Nessa cúpula. E tudo que eles comem é o tal do creminho gostoso. Vamos entrar. Entrar na casa. Que esse bicho assustador veio. Máquina de creminho gostoso. Quando eu era criança, meu só era comer o tal do creminho gostoso. Era um negócio rosinha, assim. Vocês se lembram? Parecia gostoso, de verdade, o creminho gostoso. Sem energia, pronto. Era só o que me faltava. Eu tô com fome. Não tem nada pra comer nessa casa? Que que é isso? Alternar energia. Já tá ligado, né? Costarde. Que que é isso? A energia tava desligada. Agora vai funcionar. Fazer, minha filha. Vamos fazer. Oh, a máquina está quebrada de novo. Acho melhor consertá-la. Por favor, depressa. Estou com fome. Vou buscar a caixa de ferramentas. Nossa, Amanda. Por que você não busca, então? Seu folgado. Seu folgado. Seu gipsy. Hello, gipsy. Que bicho lento, meu Deus. Oi. Você já encontrou seu chapéu? Você sabe onde a caixa de ferramentas está? Tô nem pro seu chapéu, não. Eu quero saber a caixa de ferramentas. Qualquer com o meu creminho gostoso. Deve estar no suporte de ferramentas perto das camas. Tudo bem, obrigado. Perguntar do chapéu por educação. Não está perdido há tanto tempo que nem consigo me lembrar quando perdi. Você provavelmente vai encontrá-lo, tenho certeza. Adeus. Oh, se você estivesse fazendo o custate, faça pra mim também. Eu não sabia que chamava isso, o creminho gostoso. Eu estou passada. Tá bom, e como que eu faço pra ir pros quartos agora? Será que é por aqui? De casa esquisita, né? Como é que eles não desconfia que eles estão, né, sendo testados, pesquisados, sei lá. Parece uma gaiola esse trem mesmo. Aquilo ali provavelmente não é o quarto. Ou talvez seja assim. Isso daqui são as ferramentas, eu acho. Ela ainda funciona, mas eu não preciso dele agora. Você precisa disso aqui, eu acho. Vou ficar só aqui para ver o inventário. Hum, tudo certo. Agora vou consertar a máquina de creme. Caixa de ferramentas. Vamos consertar a máquina de creme. Tô com fome. Quero o creminho gostoso. Acho que tem que pegar e colocar. Olha, ela é peludinha mesmo. Ufa, isso deve resolver. E aí, você conseguiu o tubi custarte. Você poderia fazer creminho e entregar a cada um de nós? Estamos famintos. Tudo eu nessa casa? Tudo eu nessa casa. Sim, claro. Acho que vou fazer pra mim depois que tiver entregado a vocês. Já vimos que a porra é a que faz tudo nessa casa mesmo. Ela soltou um pum? Pronto, hora de dá-lo a um dos meus amigos. Ai, meu Deus do céu. Vamos, minha filha. Entrega esse trem logo aí. Tem aqui, ó. Entrega aí. Entregou? Não entregou ainda? A lei de zoia. Aqui está, Tink Wink. Obrigado, pô. Eu não poderia viver sem você. Claro que não. Você não sabe fazer nenhum creme gostoso. Com certeza não ia durar nada. Toda vez que eu vou fazer creme gostoso, eu assolto o pum. Pronto, hora de dar as minhas... Tá, minha filha. Vamos, vamos. Entrega isso aí pro pessoal todo. A Lala tá triste. Toma, Lala. Fica feliz. Ah, oi de novo, pô. Insultar com... Insultar. Cresça, Lala. Eu não quero ouvir isso. Agora cale a boca e coma. Tadinha da Lala. Nossa, pô. Sua grossa. Foi ela? A gente não tem nada com isso. Pronto, hora de dá-la... Tá, já entendi. Vamos. Falta só um estrupice aqui. E acabou, né? Aqui está a Dipsy. Obrigado, pô. Mas não se esqueça de você. Você deve estar faminto. Eu tô mesmo. Eu que comecei falando que eu tava com fome. Até agora nada. Então eu vou comer estranho. Nossa, é esquisito, né? Como é que esse esteletubro fica encarando assim, ó? Esquisito. Então faz aí pra tu. Dez horas depois. Olha lá a música. Ah, pronto. Olha lá, hora de dormir, que é um tenso, né? Achei que eles dormiam mais bonitinho. Não consigo dormir. Ai. Vou baixar mais o volume. Tá muito bom. Jesus, toma conta. O que é isso, menino? Tinha que ir um link. Começa as horas. Ah, que lixo! Ah, que lixo! Meu pai do céu, o que é isso? Mano, o que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que você está fazendo? Volte pra cama, está tarde. Tinky Winky. Espera, onde você está indo? Vazou, fi. Vazou. Acordar os outros seguiu. Acordar os outros, você acha que eu vou sozinha? Gente, acorda. Tinky Winky quebrou a máquina de creminho gostoso e foi embora. Como é? Por quê? Não sei, mas estou preocupado. Precisamos encontrá-lo. Ok, vai buscar uma lanterna na bancada de trabalho e eu vou estar de pé em um minuto. Vocês vão. Espera aqui caso ele volte. Ah, folgado. Esse tipo de ser um folgado. Ai, meu Deus. Esse trem está escuro, velho. É aqui, né? Pega aí, meu filho. Está na hora de encontrar Tinky Winky. Tá, cadê a saída desse trem? Não é aqui. Cadê a Lala? Já foi? Ah, está ali. Credo! Que isso, Lala? Você está esquisito demais. Vamos embora atrás do Tinky Winky. Era só o que me faltava. Não dá para correr. Ai, que susto, Lala. Não dá para virar. É só ir reto. Pelo menos a Lala está na frente. Se tiver alguma coisa... Ah, pronto. Trocou o caminho. Olha, olha. Tinky Winky, você está por aqui? Que susto. É apenas a legenda. Acho que devo olhar ao redor. Até o mostro do creme gostoso aqui. Uai. Ele conseguiu fazer? Sei lá. Eu vou pegar, né? Creme? Como isso chegou aqui? Parece que o Tinky Winky não está aqui. Eu acho que é melhor checar o lago. É, o creme chegou aqui sozinho. O Tinky Winky não esteve aqui mesmo, não. A minha física consegue andar o Tinky mais rápido, não? O que é isso? O que é isso? Tá, eu tenho que ir para o lago sozinha. Deve ser esse caminho, né? Gente, eu estou com muito medo. Tem coisa ali. Ah, é o Nuno. Está quieta agora. Colef. Acorda aí. Não dá para falar com ele, não? Fala, fica. Tá bom? Tá dormindo, será? Não sei. Não dá para falar com ele. Vamos seguir para lá. Não dá para andar muito aqui também. Ali, ali, ali. Ai, ai, ai. Tá esquisito. Tenho medo. O que aconteceu com a Lala? Você está bem? Não, 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 não. Não, 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 não. Ele está me perseguindo. É melhor eu chegar em casa rápido. Que grito que é esse, velho? Como que eu vou chegar em casa rápido se eu nem sei para onde que é a casa, velho? Cadê a estrada? A estrada está ali? Meu Deus do céu, gente. É muito feio. Agora eu vou ter pesado de cuta let up correndo atrás de mim. Era só o que me faltava. Ah, não dá para passar por ali? Não dá? Não dá? Para ir reto? Como que eu vou chegar em casa? Tenho que achar outro caminho. Mano. Mano, velho. Mano, velho. Eu não quero morrer. Eu sou uma teletub muito jovem. Mano, não dá para ir para lá. Para o lado direito. Para onde será que é, então? Ah, eu vou morrer. Vou morrer. Você pode aprender. O que é isso? Aqui é o lago? Eu não quero olhar. Eu não quero olhar para... Casa teletub. Estou marcado ali na tela, Xero. Por que eu não vi antes? Achei que o bicho estava atrás de mim. Estou com muito medo, velho. Corre, Lala. Lala não quer dizer pô. Lala já foi de base. Saudades, Lala. Mano, que lugar longe, velho. Mas também eu corro. No sentido contrário, né? Eu quero olhar para trás, mas não quero olhar para trás. Socorre, socorre. Eu estou com medo. Ai, meu Deus do céu. Mas dá que negócio longe. Tadinha. Vai ter que comer uns três pratos de creme gostoso desse jeito. De tanta fome que ela vai ficar. Mas não é possível, senão. Não chega mais. Tem uma subida aqui, ó. Casa teletub. Isso aqui é a casa? Não, pera. Está depois daqui ainda. Ai, não. Onde que eu estou? Eu estou sem saber onde é que eu estou. Vai, vai, vê. Ele vai estar lá. Vai estar lá esperando. Com o tempo todo que eu demorei. Ai, não. Que isso? Ele manda... Meu Deus do céu. O Gypsy. Você está de cara com o estrupício. O Gypsy. É para segurar o quê? A setinha? O que foi aquilo? Vocês viram aquilo? Apareceu um teletub branco. Deve ser o teletub... O tal do teletub guardião. Hold. 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 Vamos lá. Vamos pôr. Pô, pô. Vai sobreviver. Lala já foi de base. Vamos, minha filha. Hold. O que é isso? Ai, eu acho que eu dei uma cambalhota. Vocês viram aquilo que aparece em um teletub branco? Mano, esse grito é horrível. Eu quero sobreviver. Vamos, 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 vamos. Você consegue. De novo. Esse bicho que é o guardião deve estar controlando o Tinky Winky. Vamos ler mais a ordem que aparecia em cima. Momentos de detenção. Para baixo, para baixo, para baixo. Não, não, não. É rápido. Nessa hora é rápido. Que ódio. Vamos, vamos. Ai, eu consegui passar. Não estava gravando. Foi para cima, para baixo. Deve ter muito mais aí. Estou nervosa. O que é isso? Que barulho que é esse? Que barulho que é esse? Não, não, não. Hold. 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 Estou muito nervosa. O que é isso? Para o lado, para o lado, para o lado. O que é isso? A Dom Boost agora? O que é isso? O que é isso? Morre de qualquer jeito. Capítulo 1, um novo dia. Começou. Tinky Winky matou o Poe e o resto de seus amigos. Você acredita que os cremes são responsáveis por seus ataques? Eu acredito isso? Eu? Você usa seu computador na tentativa de entrar em contato com outros teletubbies na estação do satélite, mas sem sucesso. Sem demora, você prepara um plano para encontrar todos os cremes infectados antes de viajar para a estação de satélite para obter ajuda. Cabe a você descobrir a verdade. Vocês querem descobrir a verdade também? Então, deixa aquele like laicoso. Que se vocês quiserem, eu vou trazer a continuação. Eu estou um pouco nervosa. Eu estou com medo. Eu fiquei muito assustada com esse Tinky Winky possuído aí. E aí, galera? Vocês acham que é o creminho gostoso? Sei não, hein? Muito estranho aquele teletubbie branco ter aparecido ali. Acho que ele é o guardião. Acho que é ele que está controlando o Tinky Winky. Mas não sei. Não sei. Deixem aí nos comentários o que vocês acham. E vem assistir outro vídeo do canal. Vem, vem, vem. Que eu já vou ficando por aqui. Um beijo na testa. Fui. Tchau, pessoal. Ai, que medo.